O que? Que? Queita! Sobre cenas. Que bom! Nem fui errando. Ainda vai fazer loop? NEM! Não, peraí, velho. Ah, eu decolou trazido. Não é possível, velho. Eu vou comer o bom e a eu decolou em mim. Eu vou ganhar. Eu até parei de apostar, filho. Não, eu já estava gravando. Eu também não sei por que eu aposto, velho. Eu não consigo apostar. Alguém apostou 100 pila em mim, que pobreza. Aqui a gente tá apostando 100 em todo mundo. Vai xingar sua mãe, mano. O que é? O que é isso? O que é que tá caindo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ô, velho, quem pegou os dedos do meu lado? O que é esse preto do meu lado aqui? O que é isso, velho? Tá me xingando o meu quarto prato, velho. Errei. Joder. Errei. Não, 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 velho. Não, não, não. Não, não, não. Tem um mapa de... Tem um mapa de... Tem um mapa de... Beleza. Beleza. Também. Segunda. Caraca. É. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Sai, sai daqui. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foi eu brincando. Não fui eu, não. Me convençando o outro. Não, não. Obrigado, Dex. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é que tá acontecendo aí, velho? Oi, velho. Oi, velho. Eu falei. Eu tava do seu lado. Oh, senhor. Meu Deus do céu. Nossa. Estudiu ali. Estudiu. 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 Logo, logo vocês estarão aqui comigo. Ou melhor. Eu vou estar com vocês. Aqui foi um preview, caralho. Um preview. Olha só o vídeo. Que é que é isso assim? Como assim? A Phil tá em primeiro? A Phil tá em primeiro? O que é isso, velho? Eu não peguei? O que é que aconteceu? Eu não peguei o bagulho ali. Eu não peguei o bagulho ali. Eu não peguei o bagulho também. Sai, Kent. Vai pro lado. Pra esquerda, Kent. Vai pro lado. Eu consegui o loop, mas não consegui passar o outro na parede. Esse loop é muito ruim, velho. Ele buga tudo o carro. Mano, andar na parede é difícil você posicionar o carro, andar na parede. Alguém conseguiu, Rosinha, mas não conseguiu não. Fiz a mesma coisa que eu. Ai, eu passei! Ai, eu não sei. Ai, eu não sei. Ah, velho. Tentei que jogar um pouco pra direita ali. Ai, eu morrei. Ai, eu morrei. Alguém conseguiu? Não, não, não. Não, não. Ai, não. Consegui, consegui, consegui. Boa, bacon. Mano, como você conseguiu? Ai, se pise lá, mano. Não, não, essa aqui é difícil. Obrigado. Consegui rápido, não é difícil não. É sim, é muito importante. Não foi não. Não, peraí, a segunda que eu tô falando é difícil. Ah, mano, essa aqui eu já tô até desistindo, tá? Eu já desisti aqui, perdi Milão. Já desisti. Pandeira. Mano, é fácil, véi. Esse grego... Putz grila. Será que dá certo? Não deu certo. É sair reto? Você não sabe como passar o loop? Ups. Vai entrar no loop e só puxa um pouquinho pra esquerda, já era. Então, mas ele já sai do loop. Ah, mano, quase. Ele sai torto, é? Não, aí você controla. Não, ele não tá agarrando. Ai, meu Deus, eu tô pegando a música. Eu tô pegando a música. Eu tô pegando a música. Eu nunca sei que esse entorno. Nem pegando. Peraí. Sempre pego o T20 e sempre... Bati o pico, sozinho. Nossa, mano, eu bati. Será que dá certo? Não vai dar certo. Ah, você tá aí ainda na parede? Tô, véi. Não consigo passar desse... Esse troço? Só porque eu falei que a corrida era fácil. Não dá, não deu novo. Não conseguiu. Essa corrida é mal feita. Deu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mas eu fui, mas o meu calor deu controle no meio do caminho. Ai, não deu. Eles estão chegando na galera aqui de novo. Ai, meu Deus. A gente tem alguém, por favor. Eu já caí. Ai, mano. Eu bati na traseira daquele direitinho. Mentira, eu caí. Foi? Ai, cacete. Eu tava atrás de tu e travou meu carro na traseira. Não! Opa, vou de ré. Ai. Os caras apanham pra loop, véi. Não, não, não. Consegui, véi. Mano, não precisa. O segundo loop não precisa. What the fuck? A bem, peraí. Cara, só que eu caí de ré no negócio. Ainda bem que eu não falei nada. O que que foi? Você conseguiu? Segundo loop não precisa fazer o segundo loop, véi. O problema é que tem que ser quatro pessoas pra passar a corrida, né? Então, mano. Acho que ninguém vai conseguir. Mano, não precisa fazer o segundo loop, galera. Eita. O que que aconteceu? Vocês estão no primeiro ainda, Rafael? Eu desisto. Eu desisto. É fácil, cara. Não. Ai. Mas... Vem cá. Morre. Agora eu caí. Então eu faço... Oh, meu Deus. Meu Deus. Não vou conseguir nenhuma. Oh, Deus. Não. 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 Novo, não. Não. Ah, velho. Ah, velho. Eu não consegui fazer isso aqui, eu não gosto de dar ainda agora, véi. Não vem dizer que é culpa minha. O que que você tá fazendo, gente? Eu não sei, não. O loop está saindo, mas andar na parede está complicado. Pois é. Gente, é só andar na parede, é só desafiar todas as regras. Caraca! Que parede mal feita, ela tem... Aí, consegui de novo! Não me espera, Beagle! Estou um doce. Não? O que é isso que eu estou fazendo? Sim. Eu comecei a derrapar no final da parede. Meu Deus! Eu tinha passado, velho! Bati justo aqui e o Kiara ali. Peso morto, mas no chão. Meu Deus, gente! Eu bati em tudo aqui, ó. Sabe o quê? Não pode pegar o final do loop. Não é em cima, você tem que pegar na parte de baixo, mas... Tá. Tá bom. Tá bom. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer, né? Eu faço, eu não faço a parede. Oi, Kiara. Não bate em mim, que eu estou atrapalhando. Ai, eu falei! Tá atrapalhando. Não! 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 Sai da frente! Ai, meu Deus! Não tem que ir pra minha frente! Não! 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 Consegui! 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 Calma aí que eu consegui! Mas o que adianta? O povo está na primeira volta ainda! Por hoje é um chacapuco! Sim! Não! O que aconteceu? Consegui! 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 O que que foi? Mano, tinha uma parede ali, velho! Não me diga! Como é que eu não vou fazer o segundo loop, mano? Vou testar uma coisa. Ai! Ai! Literalmente, não precisa fazer o segundo loop. É só cair na rua do lado. O que? Cai de ré! O que? É só cair na rua do lado. São duas. Duas. Que tem? Hummm... É só cair na rua do lado. Não precisa fazer mais. Eu andei na parede normal aqui. Tem um segundo loop? Tem um segundo loop? Não! Quando você passa do primeiro loop, você não precisa fazer o resto da rampa. Só precisa cair pro lado. Não! Quando você pegou o checkpoint ali em cima. Não! Não! Assim, cara. Pegou o checkpoint em cima do bagulho e cai na rua. Não estava dois segundos atrás de você. Isso tudo por causa do Mafil. Eu consegui em primeiro pela primeira vez. O Mafil ficou parado na miséria do negócio. Eu tava tentando. Eu caí ali e tentei trapacear. Mas, Phil, você não precisa... Alguém conseguiu, pelo amor de Jesus? Eu tô indo. Não! Alguém me guia que eu tô perdida na sua vida. O Acidente não consegue fazer o loop, velho. Aí também não dá, né? Não, eu fiz o loop. Cai na vizinha. Olha. Pera. Ele está com aqui. Ai! Cadê você? Renan, tá na segunda volta já? Tô, moleque. O que? Eu tô. O Denan e o Dex, então. Ai, cara. É fácil. Dex, eu sou o terceiro. Sai daqui, Dex. Ai! 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 Carrega, Dex. Não! Não! Pera! Pera! Não! 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 Deus! Não! 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 É, cara! Eu percebi. Mas o Rafa não faz isso, ele só cai na rua, ele é trapaceiro. É só cair na rua, não precisa fazer a segunda parte, velho. Sai daqui, meu filho. Só cair na rua também. Renan, vai, Renan, que tu consegue. Olha como eu caio na rampa, velho. Um tempo. Conseguiu, Renan. Não... Não, 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 não. Meu Deus, velho. Não, mano, como assim? Nossa, eu vi alguém caindo. Você controla com o control e com o shift, velho. Cai. Olha o que acontece comigo. Não, mano. Que que é isso, Renan? Que que é isso, gente? Batou ele, onde? O que? Tá derrapando? Tá derrapando. Daí que tem dois negos atrás de tu, mano. Morre que eu vou te derrubar. Morre que eu vou te derrubar, galera. Morre que eu vou te derrubar, galera. Morre que eu vou te derrubar, galera. Olha o tempo. Contra, contra, contra! Que que é isso? Meu Deus, velho. Vai ter agora, vai ter agora. Vai ter agora, vai ter agora. Ué... Ué... Mano, só é fogo na área de saída. Calma que eu sou profissional aqui, José. Tô vendo. Eu tinha conseguido, vai, o Renan. Eu ia aparecer na minha frente. Eu ia aparecer na minha frente. Eu ia aparecer na minha frente. O que? É legal. Dex, Dex, você passou, Dex? Uou... Que foi, Renan? Não! Passou, Dex? Aham. Não... Cai na rua aí, velho. Não tem mais um loop. Eu não fiz dois loops. Não, velho. É só mais uma pessoa. Ah, tá. Ai, eu bati na parede novo. Dex, morre aí, Dex. Morre, Dex. Eu morri. Cadê? Deixa eu ver. Dex, cai na direita aí. Cai na direita. Cai na direita. O povo tá caindo ali? Agora... Dirige... Dirige... Dirige pra direita aí. Vai direita. Segue retos. Tô rindo não, só comentei. Esquerdinha aí, aí. Vira direita na próxima... Aí, direita aí. Adora a vida. Não vai conseguir. Não, não sobe a rampa, não. Não sobe a rampa, não. Não sobe a rampa, não. Acorraria. O check-ponte ali embaixo ali. Ficou pistola. Entendi. Sai da frente aí. Não, sai de mim. Cadê o Mafio? Mafio? Sai, Mafio. Beleza, Dex terminou, mano. Eu vou voltar pro Renan. Caraca, velho. Eu tô demorando picudo. O Renan cai em cima do Porsche. E o carro não truda, velho. Mano, é só que... O Renan também não. Que a gente tá me atrapalhando aqui, velho. Tá fora, velho. Demorou 50 vezes pra fazer o carro chegar lá. E quando chegar lá não truda... Tô miguindo pelas estrelas, tá bom? Que isso, Renan? Não dá pra ver nada. Renan, você não precisa controlar muito. É só ir reto. É só ir reto, Renan. Eu vou de primeira? Não vai, não, velho. Será que acabou? Eu confio em você, porque o Renan tá complicado. Então, o Renan tá na frente. Vai daqui, cara. Aí, cara. Aí, cara. Não, não, não. O Renan aperta as teclas erradas, velho. Não, não vai. Eu não tô apertando nada, filho. Mas é pra você apertar, mano. Foi quase. Foi quase de primeira. Não, não, não. Que droga. Joguei pra direita. Achei que era pra jogar pra direita ali. Não, sempre pra esquerda. Sempre pra esquerda. Um pouquinho pra... Aí, Renan... Nossa, céu. É tipo um toquezinho pra esquerda, mano. Mano, faltam quantas pessoas. Pegou a manhã do bagulho. Olha lá. Perfeitamente. É melhor olhar o Spider-Man! Não, não. O que é isso? Eu vou olhar o carro. Renan gostou. Nossa. Caiu certinho na bagulha. É que nós já o piloto do James Bond aqui, né? Pera aí. Eu fiquei meio emocionada. Não, Renan. Eu quero ir sozinho. Sozinho. Ele não tá falando aqui de rir. Pera aí, Ken. Para aí, Renan. Tá me te vendo agora. Vai com pra direita, Renan. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Contra, contra. Nossa, velho. Desculpa, foi mal. Desculpa, pode olhar de novo. Eu não consegui. Que decepção, velho. Calma, que eu tô com a mão suando aqui. Calma, vai dar início. O que aconteceu? Cadê o Dex? Ai, já terminou. Mas falta uma pessoa terminar, né? Ai, ai, ai. Aperta um pouquinho. Pera aí de olhar a cara, galera. Muito obrigado. Renan, tu aperta todo o D, velho. Dá um toquinho só, mano. Acredita em mim. Acredita em mim. Consegui? Meu carro não gruda, Becó. Fica de olho só. Ó, ó, ó. Ó, ó. Tem gente conseguiu, velho. Conseguiu, Cusé. Conseguiu, Cusé. Conseguiu. Boa, Kiara. A Kiara conseguiu. Calma, calma. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Vira o carro. Caraca. Olha o tempo. Não, 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 não. Nossa, qual é a sua? Kendi. Eu não sei. Calma, mas eu vou... Cai pra direita, Kendi. Kendi, cai pra direita. Kendi, cai pra direita. Kendi, Kendi. Cai pra onde? Cai pra direita, cara. Cai pra direita. Cai na rua. Cai na rua. Cai na rua. Eu adoro a caixa preta. Olha, cara. Eu não vou roubar ele não. Olha, a parte de baixo não falharam. Eu me engatei. Ah. Que? Renan caiu de novo, né, velho? O que foi? Cai na direita dentro da rua. É, tá bom. Tá bom. Kendi, cai na rua, Kendi. Espera aí. Vou tentar, pelo menos. Não vou conseguir. Conseguiu ainda. Que? Que? Cai mesmo. Não tem força. Eu consigo passar por aqui? Ah, consigo aqui, ó. Meu motor morreu. Aham. Meu motor morreu. Meu motor morreu. Miau. O que? Toma aí. Toma aí. Não, Kiana. Não, Kiana. Eu não sei. Parabéns. Não consigo. Meu carro é brincadeira. A Kiana tem a chance de acabar com a corrida em quarto e tá ali brincando. Eu não sabia. Qual é que ela entrou no novo pra brincar de novo? Sinto saudade. Segue pra trás aí. Pra trás? É, aí. Segue reto aí. Olha, Vitória. Você já tinha passado uma, cara? Já. Graças a Deus. Bom Jesus. Vira direita. Não sobe a rampa. Passa do lado da rampa. Aí. Caramba. Consegui. Consegui. Ah, não. Você tá brincando. É sério, velho. Não, não, não. Agora que eu consegui. Ah, não vai descer, Renan. Meu Deus. Eu também. Tá toda a minha raiva. Não, cadê? 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 Nossa Senhora. Você tá tindo a mulher. Você quer matar a senhora. Oito segundos. Não. Não. Infelizmente. Quatro. Não, não vai dar tempo. É, óbvio que não vai dar tempo. Ela ainda tá viva. Ah, eu ia botar o pneu na casa dela. Um dia eu errei. 10 metros. Passei uma vez. Passei. Esse aqui é teste pra cardíaco, mané. Rapaz, ganha mais dinheiro aqui, hein. Tão bonito, mano. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Obscenas, obscenas. Obscenas, obscenas. Ops. Perdi dinheiro. Perdi mais dinheiro, cara. Esse é o cara que a gente chama pra correr. Ganhei. Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like. Ganete-o ver patriotic. É com a metadeira.